Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast, eu sou o Daniel e no episódio de hoje quem vai bater um papo comigo aqui é o Soldado Sancho, ou Junior Sancho né, o Punisher, agora tá famoso Punisher, mas pra mim cara, parece que você saiu do Esquadrão Suicida, valeu cara, brigadão, a gente tava conversando aqui um minuto antes que você tem uma galera canina na sua casa, tem, tem uma família canina né, são vários filhos aí de quatro patas, cara eu tenho filho de pelo, filho de escama, filho de pelo urticante né, as aranhas, cara tem um monte de bicho cara, você tem lá um que tem 75 quilos, cara cara, o Esparta, Esparta, o nome mano, imagina você entrar na tua casa, na casa desse cara, um cara de 75 quilos com um ex-cara lá, mano, você tem um jeito de ser um doce, um amorzinho cara, tá bom, você deve ser um querido, cara, um poço de educação, sim, não duvido, mas acho que assim, delicadinho, todo, amigo né, mas acho que assim, sim te provocar né, bicho na real não precisa nem provar, é só olhar torto, a gente já cai dentro né. Beleza, então vamos lá continuar esse papo aqui ó, eu vou ficar bem mãozinho. Cara, quanto tempo você tá na polícia? Esse ano eu fecho 12 anos. 12 anos? 12 anos de corporação. Fazer o que antes de ser? Cara, eu já fiz de tudo, muitas coisas né, basicamente com 14 anos eu comecei a trabalhar em rádio né. Tô brincando, isso aqui não é novidade pra você? Não, bicho, trampei um bom tempo né, na antiga atalaia, né, o pessoal precisava de alguém pra atender telefone. Cara, eu sempre tive uma pira muito grande, porque meus irmãos eles organizavam né, na época, aqueles sons mecânicos né, no abrachos, no colto ó, então eu sempre via cara, porra, em casa a gente cresceu ouvindo rock e vendo eles preparando tudo, esse lance de baile né, e aí cara, microfone, essas coisas, então desde criança eu me alugava e sempre curti, e aí pô, foi na rádio, os caras, pô, a gente tá precisando de alguém pra ficar aqui atendendo o telefone, pedido de música, recado, essas coisas, e aí eu entrei lá. Cara, entrei com 14, sei com 27 anos nesse meio né, aí isso aí entrei na PM. Quando você entrou na PM você já tinha começado essa pequena coleção de tatu? Cara, já, já tava meio pichado cara, já tinha alguma coisinha. E não deu BO assim cara? Não, é que assim, o que acontece, existe sim um preconceito, óbvio né. Não digo nem um preconceito, mas aquela coisa mais tradicional da polícia militar. Não, existe não, existe um preconceito mesmo né, porque assim, os caras tinham uma ideia que militar não poderia ter tatuagem, porque ficava mais fácil, possivelmente ser visado pra uma retaliação, algo assim. Hoje mudou, cara, hoje as pessoas não tem tatuagem, todo mundo te conhece né, o acesso às informações nas plataformas digitais acabou com esse mito. Então assim, quando eu entrei, a galera torcia o nariz, mas eu já sabia disso né, o meu pai quando eu fiz a primeira tatuagem, cara, só faltou me bater, porque a criação dele era outra, meu pai morreu ano passado com 91 anos, ele veio do interior da Bahia, então pra ele, tatuagem era coisa de marginal, era aquele cara, a margem né, da moralidade, e aí, mas eu já sabia disso, então quando as pessoas me olhavam... É que 12 anos atrás, vamos falar, 12 anos atrás, era. Não, hoje é comum. Hoje é comum, mas era. Mas naquela época cara, do jeito que eu era, assim rapiscado, eu acho que fui um dos primeiros PMs aqui do Paraná com essa quantidade de tatuagem. Uhum. A galera, como o próprio regulamento orienta, sempre teve até a parte distal do braço, onde a manga da farda esconde, as costas, peitas, essa parte que não expõe, mas eu já, cara, já tinha antebraço, já tinha a mão, pescoço, a cabeça, e então as pessoas ficavam meio assim né, hoje é legal cara, porque os caras falavam assim, caralho, hoje é do caralho, hoje é do caralho. Os caras falavam assim, porra, que tesão, polícia todo tatuadão, piradão, mas naquela época você chegava cara, os caras... Exatamente. Roubou a farda no varal cara, sabe, era meio que... E assim, agora mudou as coisas cara. Cara, eu até, até pouco tempo atrás eu jamais fecharia o braço, jamais. Eu fui dono de um estúdio de tatuagem. E eu falei, não vou fechar jamais, vou fechar o braço, hoje eu quero, porque é do caralho. Hoje a gente já aceita, né? Eu já, cara, quando eu comecei a tatuar eu sempre tive isso comigo, né? Eu falei, cara, até os 40 eu vou fechar o corpo. Então agora falta pouca coisa, faltam só as nádegas. Cara, não vai tatuar a cara, né? Não cara, a face não, cara, o rosto isso aí eu nunca tive. A cabeça eu tatuei porque tava ficando careca e eu falei, eu não vou fazer. O que você tem na cabeça? Fiquei curioso, eu vi no teu Instagram. Cara, é um leão mordendo um crânio, né? Puta, sutil pra caralho. Não, bem delicado, né? Bem delicado. Lógico. Porque, cara, eu tô ficando careca. Eu falei, não vou fazer aquela coisa ridícula de ficar arrancando pelo do saco do cu, metendo a cabeça, né, cara? Porra, me nasce ali um cabelo que parece um pentelho com tudo. Não, então tatuei, cara, a hora que caí já tô estilosão, né, cara? E tá tudo certo. Manero. Então e como é que foi esse lance de você entrar pra polícia? Por quê? Qual que foi a motivação? Porque imagina o quê? Tatuagem, heavy metal, acho que não era muito o teu estilo de vida. Não, cara, porque assim, o militarismo em si, pra mim, eu sempre tive uma dificuldade muito grande em me enquadrar nesse molde, né, de ter alguém me mandando, alguém sendo meu superior e determinando as coisas que eu tenho que fazer. Porque, cara, você recebeu uma ordem ok, a pessoa falar o que você tem que fazer, não, você tem que fazer assim. Não, não é bem assim, cara. Então eu sempre tive uma dificuldade em relação a isso. Porque, cara, eu sou muito autêntico, eu falo o que eu penso, eu tenho muita atitude, e se eu vejo que o cara demora, eu vou lá, tomo a frente e faço as coisas, e se eu achar que tá errado, eu bato de frente. Eu falo, não, negativo, tá errado isso aí. Mas por que, então, cara, contrariar todos esses meus princípios, né? Por que, então, abraçar toda essa diversidade? Por causa do meu pai. Meu pai, ele casou quatro vezes, teve vários filhos. Que é o Fábio Júnior? Não, né? Não, quase ele. E aí, assim, de todos os filhos que ele teve, nenhum seguiu os passos dele. Ele foi policial na década de 50, e ele sempre mostrava as fotos, a farda, sabe, toda aquela lembrança com muito carinho, com muito orgulho. E aí, cara, eu comecei a pensar assim, porra, preciso fazer alguma coisa especificamente pra ele, né? Dar esse orgulho direto pra ele. E aí, porra, apareceu o lance do concurso, e eu falei, não, vou fazer, cara. Vou fazer. E eu lembro assim, cara, que porra, bicho, eu estudei pouquíssimo, cara. Te juro por Deus, cara, eu estudei assim, mal e porcamente, porque eu tava num ritmo frenético de trampo, minha filha pequena, cara. Daí, porra, tava... É... Eu morava de favor na casa dos meus ex-sogros, construindo a minha casa. Então, cara, só eu trampava a minha ex-mulher, não. Tudo no meu lombo. Então, cara, trampava pra caralho, velho. Então, não dava tempo. Papirava essas apostilhinhas de banquinha. Sim. Uma outra coisa que eu dava uma lida por cima. E aí, quando saiu o concurso, eram 70 mil inscritos pra mil vagas, né? A primeira classificação do concurso que eu fiz, que começou em 2010, a escola. Eu lembro até hoje, desses 70 mil inscritos, eu passei 383, cara. Então, tipo, bicho, era uma boiada muito grande. Era pra ser, né? Porque... Tava tendo carência, e tinha muita vaga, e hoje não é mais assim também. Não, não, abriu, eram 70 mil pra mil vagas. Ah, entendi. Então, era 70 por 1, né? E ali eu passei, passei muito bem na classificação. Sim. E aí, porra, bicho, quando eu comecei a escola, eu tive uma dificuldade muito grande. Porque eu lembro que, se eu não me engano, no segundo, terceiro dia, né, que a gente tava dentro do quartel, começando as instruções, a gente foi pro rancho, que ali é tipo o restaurante, né, do batalhão. Quando a gente foi comer, eu lembro que eu me servi, daí tinha um parceiro, né, o Renê tava no meu lar, ele tinha mais alguns alunos, e tinha um oficial na outra mesa. E esse cara, tipo, uma mesa na frente da minha, ele sentado de cara a fêmea e olhando. Daí eu olhei, porra, pro Renê, olhei assim pro lado, quando eu olhei pra trás, falei, pô, a parada é comigo. Daí baixei a cabeça, cara, olhei de novo pro cara, e lhe daí a aberração. Eu olhei assim e falei, daí velho, posso comer ou você vai continuar me enchendo o saco dele? Velho! Cara, era, na época, um capitão. Cara, o cara se durdou, velho. Que porra, bicho! Velho? Você chamar um capitão de velho? Mas eu tava vindo desse meio, né? Eu não tinha o costume de lidar com as pessoas, assim, senhor, não senhor. Você vem da rádio, do Mac, da publicidade. Isso, deu papo reto, né, cara? É outro meio. Você xinga o cara e tá tudo certo. Então, pros caras, isso foi ultrajante, né, cara? Onde já se viu, cara? E aí chamou, na época, o coordenador da escola. Ah, não saiu a porradaria? Não, cara. Pelo jeito, achei que ia decolar um no outro. Ele abriu a porta, assim, no rancho e chamou o coordenador. A Mauri! Quero ver a Mauri, o sub-Amauri, que se aposentou agora. E aí, cara, eu já fiquei fodido no primeiro fim de semana, né? Todo mundo indo embora, eu já tomei no cu, já fiquei guardado, cara. Você foi preso? Ah, você ficava lá, que eles falam, fazendo FA, né? Ficha de alteração. Daí a galera vai embora, você fica fazendo uma faxina. Aquelas fitinhas básicas, né, cara? Não, normal, cara. Bicho, depois eu consegui a proeza, né, cara? Teve uma situação que aí tinha um subcomandante dessa unidade, um bom tempo depois. E aí, recruta, é tudo chupeta, é tudo retardado. A gente é maneira de ficar cantando aquelas músicas, assim, que incitam a violência. Ah, vou sair na rua, vou caçar ladrão, vou dar pau em vagabundo, vou beber sangue. Ah, ah, ah. E esse cara falou assim, ei, cês tão louco, eu não quero esse tipo de música aqui. Eu não quero esse conteúdo aqui. Tá proibido, veementemente proibido qualquer música com esse tipo de conotação que enalteça caveira, qualquer situação assim. Daí eu era o xerife do pelotão. O xerife é a pessoa responsável, né, por organizar o pelotão naquele turno, naquele período. E aí eu lembro que eu tive a brilhante ideia. Eu falei pra galera assim, eu falei, cara, não sei se vocês vão me acompanhar. Foda-se, eu vou cantar Márcio Soldado. Já que não pode cantar música de caveira, vamos cantar Márcio Soldado nessa porra aqui, cara. Daí os caras falaram uma palavrinha mágica. Duvido. Ai, fodeu. Ah, velho, fodeu, né, cara. Só que eu escolhi o pior dia que eu poderia, porque era o dia que tava tendo visita de, cara, uma caralhada de general lá no batalhão no décimo terceiro. E, cara, a gente cantando Márcio Soldado e Cabeça de Papel, cara, dentro do batalhão. Cara, o coordenador da escola veio berrando assim, cessa a canção, cessa a canção. E eu berrando mais alto, é, Márcio Soldado, Cabeça... Porra, velho. Todo mundo foi preso aquele fim de semana, né, que foi divertido, cara. Falei, cara, começou... Cara, foi legal, cara. Comecei a trajetória bem pra caralho, né. E continuou meio rebeldão até agora? Bicho, eu não falo rebelde, né, cara, mas autêntico. Os caras são meio magoadinho. Porque, cara, é o que eu sempre falo. Eu fui criado pra lidar com o homem, né. Você fala o que você pensa, ok, tem que manter a palavra. Não adianta falar uma coisa aqui e não sustentar. E aí, cara, as pessoas têm muito disso. De falar uma coisa na tua frente e por trás outra. Ou então ela falou e daí quando chega alguém... Oi, e daí? Não, eu não falei. Não, ele que entendeu errado. E aí eu vou lá e cobro. Então as pessoas têm muito o melindre, né, dessa situação. Militarismo, ele é complicado com as disso. Porque a pessoa, pelo fato de ser teu superior hierárquico, que seja um graduado, seja um oficial, ele acha que essa autoridade que foi investida, imbuída a ele, lhe permite estar acima de qualquer cobrança. E não tá, bicho, não tá. Antes do posto do cara, vem a honra do cara, vem o caráter do cara. E é isso que eu respeito. É quem você é. Não o título que você tem. O título que você tem é uma conquista tua. É problema teu. Não me interessa. Pra mim, não me ilude. Sabe? Não me vislumbra. Não me faz, assim, ficar encantado. Eu vou respeitar você pela pessoa que você é. Ou deixar de te respeitar. E isso é complicado. No meio militar, isso é muito complicado. Porque, assim, você falar o que você pensa, você ter atitude, isso é visto como afrontoso. Ah, esse cara se acha, esse cara é isso. As pessoas não estão preparadas pra lidar com isso. Antigamente, não, cara. Você era formado pra lidar com a vida pra vida. Né? Eu lembro, assim, situações de quando a gente era criança. Pelo menos o meu pai, ele sempre falava. Não arranje confusão na rua. Mas se arranjar, não apanhe. Porque se apanhar na rua, vai apanhar em casa também. Então, o que os pais faziam com essa mensagem? Ele te dava uma responsabilidade. Não faça merda. Mas, se você fizer, resolva. Não traga pra casa. Você fez a BO na rua, você arranjou o problema na rua, vai, resolva. E hoje não, cara. Hoje há uma super proteção. Né? As crianças hoje foram criadas... Porra, quem da nossa geração pra trás que se fodeu pra caralho, hoje não quer que o filho se foda. Então, ele tenta, de uma forma, proteger. E essa super proteção tem formado crianças jovens frágeis. Sim. Que são... Que não são preparadas pra lidar com não. Pra ser confrontadas. Né? Ela não teve essa frustração de... Ai, eu quero isso. Não, não tem. Ai, eu quero isso. Ah, haha. E aí vai lá e dão de mão beijada. Então, essa frustração, né? De ouvir um não pra eles, a bala. Bicho. Você queria as coisas, você tinha que batalhar. Sim. Quando que você pedia as coisas pro teu pai, teu pai te dava de mão beijada. Nunca. Nunca foi assim. Então, hoje a gente tem algumas pessoas que tem essa dificuldade. Né? Elas nunca receberam um não, e aí elas saem da escola, seja de soldado, seja de oficial, e elas acham que todo mundo tá ali pra servi-la. E ela não entende que não é não. Sabe? Ela tá acostumada com todo mundo atendendo a ela, os desejos dela, e aí quando aparece alguém que fala não, essa pessoa ela se sente ofendida. Sim. É tipo um mimado mesmo, mimadão. Isso tem muito. É absurdo isso. E na tua rotina, você tá há 12 anos, na PM, mas é PM... Eu não entendo muito, tá? Aham. Até porque eu não sou criminoso. Vini, pode responder. Isso é uma carinha, né? O rei do quadro, né? Não é. Que não empadraria? Olha a cara. Olha a cara. Aquela cara de cliente, né, cara? De cara de cliente. Estampando a tribuna, né, bicho? Pior que é... Quietinho, cara. É como... Só tem a cara mesmo. Ele é bonzinho, trabalhador, pai também. Boa, conheça mesmo. Mas que tem cara, né? Se você passa a caviatura, você passa esse cara aí. Bicho, é que assim, antigamente você tinha um estereótipo, né? De um padrão de abordagem, aquele estereótipo de criminoso. Hoje não, cara. Hoje mudou. Mudou demais. Né? O pessoal, que nem assim, aparece toda hora. Apareceu reportar esses tempos aí das gatas que estão na traficância, né? Traficando. Cara, queridinha do Instagram, 300 mil seguidores. É aquela gatinha, cara. Porra, siliconada, toda gostosinha, toda bonitinha. Que você jamais diria, ela passa como uma modelo. Né? A maioria tem loja de roupa, representante de alguma marca. Mas aí chega a investigação, porra, tá lá. É a mulher do fulano. É ela que encabeça o tráfico. Caralho. A galera do roubo hoje. Cara, você vê a galera que pratica roubo. Não é mais o cara mal vestido. Que ele precisava daquilo ali pra se manter. Hoje, são os caras que estão, pelo contrário, muito bem vestidos. E eles não querem ralar. Eles só querem a parte boa. Né? Ele não quer pagar o preço que você pagou. Ele quer ter o que é teu. Ele quer tomar o que é seu. Aquele bem. Então, hoje, você olha essa galera. Cara, galera de 25 pra baixo. Apesar da bem vestida. Que tem total condição, né? De ter um bom emprego. Mas não querem. Então, esse estereótipo mudou. A galera fala. Ah, porque é preto, pobre e o puta que é vagabundo. Não. Mudou. Mudou muito, cara. Hoje, a gente vê as pessoas. Que são presas. Cara, playboy. Velho. Você olha a playboy que deveria. Né? É... Cara, só curtir a vida. Não tá nenhum problema. É a galera que mais consome e vende drogas sintéticas. Então, você chega lá. Cara, porra. Já tá. Cara, um tesão num carrão. Tá com uma Mercedes. Uma BMW. Você aborda. Ele. Ah, eu sou filho do fulano. Falei, tranquilo. Não perguntei quem é teu pai, cara. Não sou ratinho pra ficar aí. Fazendo DNA pra saber quem é teu pai. Isso é problema teu, cara. Tem alguma coisa no carro? Não, porque não tem nada. Eu falei, velho. Relaxe. Nós vamos proceder a abordagem. Aí você começa a proceder a abordagem. Cara, vai lá e encontra um pacote com êxtase, com MD, um monte de coisa. Eu falei daí, velho. Não, eu vou ligar pro meu pai. Não. Você não vai ligar nada. Na delegacia, a autoridade policial, depois que você for entregue a ele, vai te permitir. Aqui não. Aqui é grampo até a delegacia e você vai calado, cara. E aí, tem todo esse lance. Aí os caras assim, ah, mas só pega pobre não, cara. Então mudou exatamente isso. Mudou absolutamente. Agora o cara tá com um puta carro ali com Porsche e você já ganha. Absurdamente. Cara, a galera que é traficante, que a gente fala assim, os correrias, pô, você vai aí num pagode, cara, você vê os caras chegando de x1, né? Os piás chegando com um relogião, cara, 15, 20 pilas. Perfumão, cheiro de grinha em volta. Não é mais aquela figura assombrosa de um cara maltrapilho. Porra, hoje os caras estão na beca. Os caras hoje é uma mistura de pagodeiro com jogador de futebol, cara, sabe? Cabelinho na régua, bigodinho cretino. E há 12 anos, mas tem a parte de operações especiais da PM. Existe assim, a PM, ela tem várias unidades, né? E ela tem várias frentes, por assim dizer. Nós temos o batalhão florestal, o batalhão ambiental, que cuida da parte de legislação ambiental, contrabando de palmito, caça ilegal, essas coisas. Você tem o GRAER, que é o grupamento aéreo, que presta todo tipo de socorro aéreo, acidente, resgate, essas coisas. Você tem o BEPEC, que é o Batalhão de Patrulha Escolar, que faz a parte das escolas, as rondas, a interação com a escola. Então, você tem várias frentes, são vários batalhões. Aí você tem os batalhões de área. Nos batalhões de área, existe a rádio patrulha, que essa é a maior demanda, né? Que antigamente a galera chamava de povo. Ah, o povinho, porque era o policiamento ostensivo volante, esse era o nome. Que era as Paratizinha, Kombi. Hoje voltou a ser Rádio Patrulha, que é a RPA. Essa é a... Eu acho que esse é o cerne principal, né? É a estrutura principal da PM hoje. Porque é a Rádio Patrulha que dá todo e qualquer atendimento às situações. É o que você liga... O 190... Cara, você vai atender ali de uma confusão entre vizinhos, né? Uma briga entre vizinhos por causa de som alto, porque... Ah, ele... Acerca dele passou meu terreno. Você vai atender a situação de violência doméstica, que o cara tá bêbado, tá agredindo a família. Você vai atender a situação de roubo, que a pessoa foi vítima de roubo, ou está sendo vítima, que é o chamado roubo em andamento. Você vai atender a situação de disparo de alarme em agência bancária, né? Que, pô, estão invadindo o banco, estouraram o banco. Então, assim, a Rádio Patrulha é a ponta da lança. É a equipe que tá na rua toda hora. Esse é onde você atua. Agora é onde estou. Essa é a... Digamos assim, o setor da PM, que é o mais exigido, é o mais sugado e é o mais negligenciado. Que tem a pior escala, que tem os piores armamentos, né? Você tem uma escala ridícula, porque, cara, a gente tem uma escala muito sobrecarregada. Porque, assim, o efetivo é pouco, ao invés de pressionarem pra que sejam contratados mais, eles falam, não, com essa demanda aqui a gente aumenta a carga horária dos caras e eles dão conta. Então te sobrecarrega. Foda. Reflete na gente toda a falta de estrutura da segurança pública. Nosso salário tá, cara, sem ajuste, perdão, sem o aumento, são mais de 10 anos. Sem reajuste salarial, tá indo pra 7 anos. Então, cara, a gente faz porque realmente ama. Então a Rádio Patrulha, hoje, é assim, na PM quem mais se fode é a Rádio Patrulha, cara. Você vai dar atendimento a tudo, a todo tipo de ocorrência. Mesmo que seja, cara, tem 30 ladrões explodindo o banco. É a viatura que vai chegar antes, cara. Você entendeu? Aí você vai ter, dentro dos batalhões de área, as equipes operacionais, os grupos táticos, que são as rotãs, que desempenham uma ronda diferente. É um patrulhamento mais focado em roubo, tráfico. Aí você tem... Antes era só o BOP. Hoje dividiu. E aí existe o BOP e o Batalhão de Choque. Mas é a mesma coisa, só dividiu. Eram seis companhias, agora ficou três pra cada, mas a função é a mesma. Então você tem ali o grupo tático que faz um atendimento diferente. Eles não atendem essas ocorrências que a gente chama de fuleiragem, né? Que é a briga de vizinho, briga de casal. Eles vão só pra ocorrência de vulto. É um patrulhamento de alto risco. Eles vão estar direto na favela, nas piqueiras, abordando, atrás de ilícito. Arma e droga. Basicamente é isso. Entendi. Então a PM tem várias frentes, mas dizer que só um grupo faz aquilo, não. Hoje nós temos, sim, alguns grupos táticos que são responsáveis pelas maiores apreensões de arma e droga, fruto da dedicação da tropa daquela unidade. Entendi. Mas nos batalhões de áreas você também tem. E é o que eu falo, a Rádio Patrulha é a unidade, digamos assim, a tropa mais foda que tem porque, cara, é você imaginar. Você tem que bater o escanteio, correr pra área, cabecear, fazer o gol e voltar lá sem comemorar. Porque você tem que voltar porque pode ser que o cara faça um contra-ataque e queira fazer um gol também. Então você tem que fazer tudo. Você tem que desenrolar tudo. E aí a sobrecarga, na real sim, a sobrecarga na PM em si, ela é muito grande. O efetivo é muito pouco pra atender toda a demanda. Mas, ainda assim, a gente consegue manter a paz e a ordem no Estado, garantindo pro cidadão de bem essa sensação de segurança. Legal. Cara, conversando com você um pouquinho aqui, você parece ter pouca paciência pra algumas situações. mais, já que é meia hora que a gente tá batendo papo. Eu quero que esse sorrisinho tá confirmando o que eu tava falando. Você chega num lugar que você, numa ocorrência, vou começar nesse e vou aumentando. Chega num lugar e é o cara que bateu na mulher. Eu tenho a impressão que você... Cara, eu não gosto desse tipo de copaide, cara. Então, eu fico imaginando você... Eu não gosto, porque assim, meu pai, a gente teve uma criação que ele e minha mãe, quando iam discutir, ele fechava a porta do quarto e você não ouvia nada. Você não ouvia. Então, você não sabia o que rolava lá dentro. Depois que eles se separaram, a minha mãe casou de novo. O meu ex-padrasto era alcoólatra. E ele agredia a minha mãe, espancava a minha mãe, batia na gente. Então, eu cresci revoltado com esse tipo de cara covarde. Cara que bate em mulher, pra mim, é covarde. Se você faz isso, é um cuzão. Pra mim, você é um cuzão, cara. Isso é um merda, isso é um merda. E aí, cara, quando eu chego pra atender a situação, e essa situação do cara tá machão em casa, loucão, a gente chega e aí, pô, eu falo, e daí, dona Maria, quer acontecer? Ela tá com a cara desse tamanho toda frutida, cara. Nossa, então eu fico imaginando você vendo essa cena. Aí ela, não, por favor, não entre lá porque ele tá louco, porque ele isso. Aí você chega na casa, não, mas é que assim, ela imagina que aquele machão que ele é com ela, ele vai ser com a equipe e ele vai querer nos machucar. E aí, cara, você fala assim, não, dona Maria, fica aqui. Deixa eu lá dar um salve no compadre, deixa eu levar um lero com ele. E aí você entra na casa, o cara, ele tá alcoolizado, dentro da casa dele, ele é o leão. Ah, quem mandou você entrar? Eu não chamei ninguém aqui. Eu falo, cala a boca, velho. Cala a boca, cara. E aí o cara vem e o que eu falo, cara. Ele vai fazer o louco, vai tomar uma dose de cardenal no meio da boca, cara. Não tem essa, cara. Não tem acordo. Não tem. Isso que eu perguntei, que eu imaginei que essa era a coisa. Cara, você chega lá. O cara tá, na moral, ele, não, não, realmente. Chapei o coco, ela me xingou, me tirou do sério, bateu o pó dela, falou, então beleza, cara. Já vira o negócio, bota a mão pra trás que eu vou te algemar e você vai ser encaminhado. Você vai pra delegacia da mulher. Mas você chega lá, aí o cara quer vir te agredir. Porra, bicho, eu não levo desaforo paixão, vou levar fardavo, cara. Você acha que você vai meter a mão na minha cara? Mas não vai, cara, nem fodendo, cara. E aí a gente sai na mão, cara. E tiver que, cara, pregar a mão na cara do cara e fazer ele baixar a bola até ficar de boa, vai, cara, vai apanhar. Não tem essa. Sai de lá, hospital do trabalhador, positivo aí, copô. Mais uma vítima de violência policial aí, cara. Os caras choram de ficar. Aí eu falo, mais um coitadinho, mais inocentinho aí, vítima da violência policial. Aí você vai lá, medica o cara, vai pra delegacia da mulher fazer o flagrante, cara. Falou, ó, o cara resistiu, veio pra cima da equipe, aí a delegada já ouve a mulher. Falou, não, meu marido tava transtornado, cara, ele fez uso de substância análoga, cocaína, ele curte cheirar um pó mesmo, esse vagabundo. Pega o pagamento, vai, passou na volta, loucão, me mete a mão na cara. E aí o cara fica lá guardado, bicho. Mas é o que eu falo. O tratamento é gosto do cliente, cara. Quer ir de boa, vai de boa. Quer fazer um louco? Muito bom o tratamento agora. Não, não tem, cara. E tá, vamos lá. Agora eu vou pra máxima. Tá, teve alguma ocorrência aí? Com certeza teve, em 12 anos. Mas você falou que tá pouco tempo na Rádio Patrulha. Não, a Rádio Patrulha é minha formação. Eu entrei, fiquei de 2010 a 2013, em 2013 fui pra Grupo Tático, fiquei até 2014, em 2014 saí, voltei pra Rádio Patrulha, fiquei até 2015, daí passei BOP ambiental, daí voltei pra Rádio Patrulha, voltei pro BOP e agora voltei pra Rádio Patrulha. Entendi, você já esteve no BOP também. Já, então eu dei algumas unidades. Tá, então, dependendo das unidades, qual foi a situação mais tensa? Então chegou, sei lá, banco, troca de tiro, qual foi o... Cara, a gente já pegou situações de troca de tiro, em Bocaíba do Sul, cara, graças a Deus não, mas dos tiros estourar do lado, né, acertar onde eu tava barricado, sim. 2014 deu... Não lembro se foi 2014 ou 2015, os caras dinamitários explodiram a agência bancária em Bocaíba do Sul, e eu tava no destacamento lá sozinho, cara, os caras encheram de tiro, né. Cara, o apoio mais próximo demorou meia hora pra chegar, então imagina você meia hora levando uma saraivada de tiro, os caras explodindo, tocando foda-se. Então você chegou no banco, tava os caras lá dentro? Não, não fui nem no banco. Eu tava quartelado na base, né, onde era a companhia, o módulo policial da cidade, os caras chegaram lá, cara, e começaram a acertar tiro, enquanto um outro grupo explodiu a agência e esse grupo tava ali fazendo a contestação. Pra não sair. Pra não sair. Entendi. Entendeu? E aí até você pedir reforço e o reforço chegar, cara, Bocaíba do Sul hoje é pra caralho, o mais rápido demorou meia hora pra chegar. Então, cara, toda situação que você pega, que a gente chama ocorrência de vulto, de troca de tiro, você tá colocando o teu cu na rifa, né. Não adianta. Toda hora, cara, rola uma situação, infelizmente a gente já teve vários parceiros que acabaram morrendo em decorrência disso, cara, não tem. É falar assim, ai, nossa, eu saio de casa com a insegurança de não saber se eu volto. Ah, velho, para. Nenhum polícia sai assim. Porque, cara, se você tá com o cu na mão, você não vai sair de casa. Você fala assim, não, cara, hoje eu tô estranho, cara. Hoje eu me deu um treco ruim, cara, eu não sei. Velho, você fica apilhado. Você não vai sair de casa. Ah, é fantástico as palavras? Claro que sai. Você, porra, tem situação que você vai, cara, puta, velho. O cu não passa nem wi-fi, cara. Depois você relaxa, mas na hora, velho, é tensão, cara, orra. A descarga de adrenalina depois que até dá aquela tremedeira gostosa e caralho, velho. O cara gosta, né. É uma droga, né. É um vício. Caralho, mano, que pira. E esse aí foi o mais tenso que você me contou agora. Não, teve já outras situações, né, cara. Mas aquilo que eu te disse, toda situação que envolver uma troca de tiro, que envolver um confronto armado, é porque, cara, o risco iminente de você morrer ali, cara, é muito foda. Então, há situações de deslocamento, né. Cara, tão roubando o banco, a gente tá aqui no bigorrilho. Cara, tão roubando o banco lá no campo comprido, que é aqui do lado, né, no SIC. Então, você vai querer chegar lá o mais rápido possível. Sim. E nessa, você vai, cara, furando o sinal vermelho, você vai deslocando... Ele dá ali, né, já vai ficando louco. E aí pode acontecer de... Você tá vindo, por mais que a sirene esteja ligada, o giro ligado, tem motorista que tá vindo, cara. O sinal pra ele tá vendo, ele tá concentrado ali, ele não tá prestando atenção. O vidro tá fechado, tá ouvindo música, então ele não tá vendo a viatura crescendo do lado dele. E pode ser que acabe gerando uma colisão. Tem situação aí de polícia se machucar, de machucar. É o que a gente chama os paisanos, né, nesse deslocamento. Então, é complicado. Toda vez que tem uma ocorrência de vulto, você se arrisca demais pra resolver um problema que não é teu. Porque não é a tua casa que tá sendo roubada, não é a tua empresa, né, não é o teu familiar que foi vítima daquela situação. É alguém que você nem conhece, que você nunca viu na vida. E aí você toma aquilo ali como algo particular. Cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que resolver isso aí, eu tenho que chegar lá. A gente tem essa ideia meio biruta, cara, eu falo... É, tem que ter o que você falou, que eu já percebi que você curte uma adrenalina. Tem alguma... O que que você faz, além... Quando o cara é que nem você... Eu tive uma fase, assim, na vida. Mas eu paguei caro alguns momentos. Eu quase morri. Eu era pirado por adrenalina quando eu era moleque. Puta, pulava de bang e jump. Eu era um retardado. Eu era louco. Eu era louco. Eu era um suicida impotencial. Adorava, cara. Sentia exatamente isso. Só comecei a ter problema na coluna. Quase morri algumas vezes, pulando de ponte. Aí eu falei, opa... Aí eu tive e fui pá. Aí eu falei, não, chega. Essas piras não vai mais. Aí eu sempre... Cara, vira aí. É engraçado. Eu adorava a altura. Hoje eu chego na borda de uma janela alta. Cara, me dá uma... Já dá vertigem. Já dá vertigem. Mudei completamente. Absurdamente. Hoje eu não tenho nenhuma vontade de sentir essa adrenalina. Aham. Mas eu sei como é que é essa sensação. Você faz alguma coisa fora da polícia que... Pra que diz? Não. Aí fora da PM, cara, a minha rotina ela é mais light, cara. É? Bem mais tranquilo. É? Cara, vai ler um livro e escutar Mozart. Cara, não. Mozart não, cara. Mas, porra, cara. Um Johnny Cash, né, cara. Leitura é algo que eu curto fazer. Gosto. Cara, gosto de ler bastante. É... Cara, em casa, porra, com a minha mulher agora, assim... Até eu conhecê-la eu tava nesse ritmo mais acelerado, cara, sabe? Cara, durmo um pouco pra caralho. Dormia duas, três horas por dia e sempre... Cara, sempre na função, sempre indo pra frente. Cara, vida louca total, né, cara? Você é muito frenético, você é muito acelerado. A minha mulher, que depois que eu conheci ela, cara, tipo, me puxou o freio de mão. Te deu uma segurada. Era mais cara, vibe dela é outra, uma pessoa mais calma, mais tranquila. Bicho, hoje assim, pra relaxar, cara, ela me fez viciar em narguile. Coisa que eu nunca fumei na vida, hoje, cara... É, pior que nóia, cara. Porque um... Quem chega antes em casa... Esse estorro aqui fuma essa merda. Não, mas bicho, quem chega antes em casa já sabe. A missão faz o narguis. Já mete o carvãozinho, já monta o roche. Cara, que chegou antes... Já que você chegou antes, aproveita, já monta o narguis, cara. Então a gente chega, assiste, cara, fuma o narguis. Cara, tenho meus cachorros, que é uma parada assim que eu curto pra caralho. Ouvi música, cara, gosto muito. Cara, ouço música pra caralho, né? Então eu tenho uma rotina assim mais calma hoje, cara. Depois que ela veio. Porque até então, cara, tinha dias assim, cara, que você tá tão acelerado, você tá tão chupeta, que nem você se aguenta, cara, sabe? É. Tinha os caras que até... Você, cara, pô, nossa, que ódio, cara. Porque, cara, você tá numa vibe assim tão acelerado, tão pilhado, cara, porque as pessoas não conseguem te acompanhar, e as pessoas não conseguem nem ficar perto de você, cara. Porque você tá muito estrenfinado, cara. Você tá... Daí, cara, tudo te irrita. Nossa, cara. É o que eu sempre falo, né, cara? Pro mau fodedor até o pau atrapalha. Qualquer coisa te enche o saco, cara. Daí agora não, cara. Agora é mais tranquilão, mais de boa, mais relaxado, cara. Tá, e você pratica algum esporte? Cara... Tá, pra academia, né? Não, puxo. Então eu voltei a puxar um ferrinho agora, porque tava igual um baiacu. Daí agora eu virei um frango de macumba, né, cara? Eu tô pequeno e a barriga é pura farofa e cachaça, né, cara? Mas, não, voltei a treinar. O ferrinho tá bem devagar. Daí voltei a fazer uns treininhos de Thai. Tem que voltar pro jiu-jitsu, que tá foda. Mestrão Rogério, não desista, eu vou voltar. Falou com o mestre aí. É, mas tem que ter. Porque, assim, a nossa atividade fim na rua, isso é crucial. Cara, você tem que saber praticar alguma arte marcial, saber se defender, saber mobilizar uma pessoa. Por quê? Porque a gente pega muitas situações de surto psicótico. É a pessoa que faz uso de remédio controlado mistura com álcool, né? Isso é foda. Cara, é a pessoa que é dependente química. Cara, o cara tá quase tendo um pico de overdose ali de tanto que cheirou. Cara, o cara fumou cinco, seis pedras e tá estriquinadaço. E aí você vai fazer o quê, cara? A pessoa, ela tá num surto psicológico. Psicológico. Psicótico, perdão. E você vai apontar uma arma de fogo pra essa pessoa, achando que vai intimidar ela? Não vai. O cara tá alucinado. O cara tá transtornado. Ele tá fora de si, ele tá fora do seu juízo normal. E aí ele vai vir pra cima de você. E aí você vai fazer o quê? Você vai efetuar um disparo contra essa pessoa? O que que vai justificar essa ação pro Ministério Público? Qualquer promotor que pegar, ele vai olhar e falar, tá, mas pela norma lá, pela padronização dos direitos humanos, toda tropa policial, todo operador de segurança pública, ele tem que ter no mínimo dois impo, né, que é instrumento de menor potencial ofensivo. Duas opções de arma menos que letal. Ah, entendi. Então assim, você pode ter um bastão, você pode ter um soco inglês. Cara, se você souber usar e justificar aquilo ali, você pode. Um spray de pimenta, você tem que ter duas opções fora a arma letal, né. Então assim, daí o cara não tem um bastão, ele não tem nada e ele nunca praticou nenhuma arte marcial. Daí vem um cara com um surto psicótico pra cima dele, ele efetou um disparo. O Ministério Público vai oferecer denúncia. Esse polícia, ele vai gastar grana com o advogado pra justificar aquela ação, pra livrar ele daquele bió. Então eu sempre falo, você tem que estar condicionado, você tem que estar preparado, você não sabe o que lhe aguarda. As pessoas têm uma ideia errônea. Nessa, é uma figura meio que de ficção, cara. Que você se farda, aquilo ali é uma capa de super-homem, uma capa de herói, que todo mundo olha, vislumbra, respeito, admiração, fala, nossa que tesão. Pelo contrário, você tá fardado na rua, as pessoas te ofendem, as pessoas te desaforam, as pessoas te provocam, as pessoas lhe agridem verbalmente. Dependendo da situação, cara, as pessoas vêm pra agressão física. Então você tem que saber imobilizar. Não, a gente tem isso constantemente. Se você entrar, Vila Nossa Senhora da Luz, Vila Torres, Parolin. E acho que tem mais um lugar aí que é bem crítico, cara, nessa situação, que são muitos menores praticando tráfico de drogas, né? Afinal, você joga na responsa do menor, pro menor não dá nada. Ele vai apreendido, sai no mesmo dia. Então assim, essa galera fica ali vendendo. Daí o pai e a mãe sabem que ele tá ali, que ele tá praticando tráfico de drogas. Aí a equipe chega, prende. A hora que vai algemar, que vai pôr esse piá no camburão, todo mundo vem pra cima. É uma criança, é um estudante! Coitado do moleque, pra que fazer isso? Vai caçar ladrão! E aí começa a inflamar, cara. Aí começa a agressão verbal. E aquilo ali vai tomando uma proporção maior. Aí sempre tem um covarde no meio da galera que vai jogar uma pedra. Isso incentiva os demais a jogar. E aí a galera vem tentar arrebatar aquele preso. E aí vai rasgar a farna, vai querer te machucar, te agredir. E aí você vai ter que fazer. E aí é o que eu falo. Como é que você vai efetuar um disparo de arma de fogo em alguém numa situação dessa? Não vai justificar. A arma de fogo é uma resposta pra um perigo iminente. Uma ameaça iminente à tua segurança. A pessoa também tá com uma arma de fogo. Se eu não neutralizar ela vai me matar. Bicho, largou. Foda-se. Você fez a tua escolha e eu ainda te dei uma chance de rever essa escolha. E você não quis problema teu. Agora a pessoa não tem. Como é que você vai fazer? Codre a arma. Trava o coldre. Sai de perto. Mete um spray de pimenta na cara. Afasta, afasta, afasta. Bastão. Então você acaba saindo na mão. Várias vezes. Não tem. De polícia tomar soco. De polícia tomar chute. De polícia meter a mão. Isso é normal, cara. As pessoas acham. Nossa, mas... Claro que não. Boa, bicho. Para, né, cara. Eu tô nessa há 12 anos vendo isso. Todo turno. Todo turno tem uma dessa, cara. Todo turno tem uma viatura. Apoio, prioridade, rua tal. Área tal. O que que tá acontecendo? A população tá indo pra cima da equipe. Vamos prender o fulano e vieram. Estão tentando arrebatar e quebram a viatura e apedrejam a viatura. Então isso é normal, cara. A falta de... Dessa cultura de respeito aos agentes de segurança pública aqui no Brasil. Cara, é histórico, né, cara. Isso aí a sociedade sempre teve. Antes a galera falou assim, ai, porque é na ditadura. Na ditadura eu acho que... Eu não peguei, mas eu acho que não era tão banal quanto é hoje, né. Pô, você passa na rua, cara, você vê a galera, velho, fumando bag na rua. Ai, ô, eu não tô fazendo nada demais. Eu falei, velho, como que você não tá fazendo nada demais? Né, mas eu só tô fumando um fino. Eu falei, velho, a lei não mudou. Exatamente. Enquanto a lei falar que isso tá errado, você não vai fumar na rua, cara. Você vai respeitar quem tá na rua. Porque ninguém é obrigado a ficar cheirando essa marofa que você tá fazendo, achar bonita essa bosta que você tá fazendo, cara. Daí as pessoas acham ruim, cara. Então a gente passa por muitas situações dessas. E é o que eu falo, bicho. Você passa ali e o cara tá na biqueira vendendo droga. Ele fica aquele ar de deboche assim. Não vai, cara. A gente vai estragar o serviço dele. No meu turno não vai vender, mas não vai nem fodendo, cara. Enquadra o cara. E é difícil, às vezes, você achar porque, cara, os caras escondem pra caralho. Eles deixam muito diluídos. São pequenas porções em terra. Bota na calha de casa, buraco de tijolo. Cara, às vezes você fica mais de uma hora fazendo a varredura ali pra localizar as porções de droga. Então é complicado. Não dá. Pra toda vez que você aborda, localizar e encaminhar o cara. Mas, cara, você vai lá e aborda. E aí já dá um salve. Dá aquele papo, né, velho? No meu turno não, cara. Se eu pegar aqui, você vai se foder, cara. Então não pode permitir que a galera ache que é oba-oba, né? Porque, cara, o cidadão de bem não tem que ficar ali vendo um monte de idiota na porta da casa dele usando e vendendo droga, falando palavrão, fazendo a merda que quer. Ele não tem que passar por esse tipo de constrangimento porque aquela galera de idiota acha legal, cara. Não. O cidadão de bem, ele tem e ele sempre terá o direito dele preservado e garantido enquanto houver uma equipe policial na rua, cara. É pra isso que a gente tá na rua. Cara, falando exatamente você lá incomodar o trabalho, mas eu acredito, não sei, posso estar falando uma grande merda, que você vai lá, passa por tudo isso, pega o cara, não vamos falar do menor, vamos falar até do maior. Aí você pega, leva o cara pra delegacia e, às vezes, uma advogada, eu não sei qual é a mecânica. três, uma semana depois o cara tá na rua de novo. Não, não necessariamente. Não? Porque assim, depende, né? Eu ia te perguntar se isso não te deixava muito puto. Não, cara. Puta que pariu. Vixe, o nosso sistema judiciário, ele é complexo, né? A estrutura penal que nós temos pra acomodar preso, ela tá sobrecarregada. Ela não tem mais condição de aceitar muita gente. Então, o que acontece? Existem os crimes aí que são um potencial com menor relevância, cara. Crime de furto, né? Você pega o cara que furta chocolate numa farmácia que você leva lá, cara, ele é fechado mais uma vez e ele já é solto, né? E ele vai continuar fazendo isso. Aí você pega o cara que ele tá lá com cem buchas de pó. Cara, você leva lá, o meu flagrante, eu fiz, eu abordei ele, ele tava numa área que é um ponto conhecido justamente como comércio de drogas, um ponto onde a galera faz uso e vai comprar ou vender. A gente abordou ele ali. Ele tava com o dinheiro trocado, ele confessou pra equipe que ele estava realizando a venda e ele tava com as porções fracionadas, prontas pro comércio. Você faz o flagrante dele e leva até a delegacia. Chega lá, às vezes o seu delegado entende que não. Ele chega lá e ele muda a conversa. Fala, não, eu sou usuário, comprei tudo isso aqui pra eu cheirar. E aí o delegado acaba fazendo o flagrante dele ao infeste tráfico por usuário. O usuário não fica preso, ele responde um termo circunstanciado. E aí você fala, pô, mas acabei de prender esse cara, o cara tá na rua de novo, no mesmo lugar no outro dia vendendo outra vez. Aí você faz de novo. Então, é cansativo, a gente tá enxugando gelo, não adianta, né? Não adianta. Os caras que praticam roubo, o cara tem a situação de roubo. Cara, ele fez uma grave ameaça com o emprego de arma de fogo. Eu vou te matar, se você não me der teu carro, vou foder toda tua família, etc. Daí você vai lá, prende esse cara, leva o cara preso. Na audiência de custódia, o juiz vai perguntar pra ele se, durante a prisão dele, aquela equipe policial cometeu algum abuso. Jamais vai perguntar se ele, durante a ação dele, cometeu algum abuso contra a vítima. Ele nunca vai perguntar, tá, mas... Cara, você roubou uma senhora de 50 anos. Uma senhorinha de 60 anos, 70 anos. Por que que você deu uma coronhada na cabeça dela? Por que que você fez tudo isso? Eles nunca vão perguntar isso. Ele vai perguntar, tá, mas quando a equipe te prenderam, eles te bateram? Ele, ah, me bateram, me meteram a mão, me sacolaram, fizeram isso e aquilo. Vai relaxar o flagrante do cara. Você entendeu? Então, às vezes, assim, os agentes de segurança pública, a gente fala que a gente tem uma bronca, né, com o pessoal dos direitos humanos em relação a isso. Por quê? Cara, todo advogado, ele é representante dos direitos humanos. São os advogados que garantem os nossos direitos. Os meus, né? Se eu sofrer alguma injustiça, como cidadão brasileiro, como agente de segurança pública, é o advogado que vai garantir o meu direito, assim como do ladrão, de um traficante. Quanto a isso, não tem nenhum problema. Qual é a nossa bronca com esse pessoal? É a forma de que eles se prontificam em atender essas situações vítimas de violência policial. Eles não vão atender o cara que foi lá e barbarizou uma família. Eles não vão lá oferecer um suporte psicológico pra mulher que foi violentada enquanto os caras entraram pra roubar a casa dela. Você entendeu? Eles não vão oferecer um suporte pra família que acabou de perder o pai, o marido, porque tentou reagir pra defender aquele bem ou pra defender a família. Eles vão sempre defender, né, sem ônus, sem cobrar nada, aquele vagabundo, aquele lixo, aquela escória que fez a escolha dele. Ah, mas ele é uma vítima da sociedade. Vítima da sociedade. Ele é meu pau, cara. Não, vá se foder. Que papo mole, cara. Vítima da sociedade, cara. A pessoa faz a escolha dela. Sim. Cara, como que eu posso ser vítima se eu fico na minha casa, enquanto você levanta cedo pra trabalhar, você estuda o dia inteiro, e eu fico deitado na minha casa sem fazer nada. De noite eu vou pra rua, toco foda-se, vou pro bar enxocar e você tá estudando. Aí você se dá bem na vida, eu não tive chance, cara. Pô, para, né, cara? Pô, para, entendeu? Então assim, as pessoas tentam martirizar essas pessoas. Cara, ladrão pra mim é verme, cara. Ladrão é verme. Ladrão, ele rasteja... O que que é um verme, cara? O verme, ele é um parasita. Ele não produz, ele se alimenta do que os outros produzem, né? O ladrão, ele não quer produzir. É o que eu falei. Ele não quer pagar o preço que você pagou pra ter tudo que você tem. Ele só quer o que é teu, sem precisar se sacrificar, sem precisar aguentar desaforo, sem precisar acordar cedo, passar o dia inteiro cansativo, trabalhando que nem um cavalo. Ele não quer se foder. Ele só quer chegar no fim do dia e tomar o que é teu, cara. Você que se foda, né? Você compra o celular, parcela em doze vezes, foda-se, cara. Se você só pagou uma. Gostei do teu celular, eu vou levar. Gostei do teu carro, eu vou levar. Pra eles é assim. E aí as pessoas querem que a gente tenha pena desses caras. Eu não vou ter pena desses caras, mas não vou ter nunca, né? Nunca. Cara, ladrão, o tratamento é um só. É linha pau-bomba, cara. Não tem conversa. E cara, pra onde ele vai, é duas escolhas. Depende dele, cara. Ou é pro x ou é pra vala. Não tem outro termo, cara. Ou vai pra cadeia ou vai pro caixão, cara. Simples. Simples. Caraca. Você tá vendo? Sabia que agora ele é meu amigo. Agora é meu amigo, hein? Vem me irritear aqui na internet. Olha meu amigo. Olha meu amigo. Quero ver, nego, me cobrar como domínio. Boletos? Quer me cobrar? Tem pergunta aí, Fê? Todas? Perguntaram qual as áreas das perigosas que ele já respondeu? Ah, sim. Cara, deixa eu... Eu tenho uma última pergunta aqui. Tranquilo, mano. A galera tá te chamando de Punisher. Tudo bem, eu já sei. A resposta tá aqui. É, é. Mas por que começou essa perigo? O que que aconteceu? Cara, é que assim, cara... Se viralizou aí. O meu jeito de ser... É muito bom, cara. É muito tranquilo lá, cara. É muito calmo. Lembra muito o jeito daquele cara. Uma voz. Uma voz suave. Imagina tomar um enquadro. Imagina você tomar um enquadro desse cara. Como isso é só? Mano, se tu me enquadra, eu não tenho nada. Não. Eu arrumo cocaína do cu. Porque eu vou ficar com tanto medo. Não, mas na verdade eu enxergo o senhor cidadão de bem. Boa noite. Ah, falou. O senhor poderia, por favor, levantar as mãos, virar de costas, abrir as pernas do senhor. Por acaso, por obsequio, o senhor porta alguma substância ilegal? Ah, tá bom. Então você... Mas você fumou na arguilha e toma um negócio? Toma uma bubreja? Toma álcool? Não ser caretão de tudo? Não, cara. Tomo... Cara, cerveja eu tomo muito pouco. Meu lance é destilado, cara. Eu também, cara. Iaga Master, whisky... Cara, nossa. Se eu soubesse... Curta o cara, nossa. Uns pilé que é um médico, cara. Se não tivesse... A gente tinha feito... Depois você grava com o outro. A gente já tava... Não, bicho. Mas tá suave. Na próxima a gente vem. Na próxima. Na próxima eu trago Iager e bora, velho. Aí, puta, Iager... Não, velho. Não sei se aquele Iager Bomb, né? De bola dele. Só que já tava tomando pra caralho. É... Eu já tava bebendo umas quatro horas no rolê. Num barco, no... Lá em Bombinhas. Eu moro em Bombinhas. Eu promovi um show de stand-up lá com a galera que eu conhecia. Cara, eu tô lá. Aí o comediante do amigo meu chegou no fim... Cara, deixa eu tomar um Iager Bomb. Já fez uma copa. Eu falei, que porra é essa? Já tá muito louco. Vem cá. Pegou... Cara, tava até que tranquilo. Era umas duas da manhã. Pum! Dez minutos. Bora. Acabou o rolê e morreu. Morreu. Já deu pra mim. Deu. Acabou. Cara, ia lá na época do Distrito, cara. Salve pra pensar no Distrito. Nossa, cara. Mamute e Iager Bomb, cara. Nossa, velho. Mas isso aí é transtornado, cara. Isso aí é de lá mais louco que a menininha do exorcista andando de ré no teto. Nossa, que maestrão, velho. Boa, cara. Vocês precisam tomar um cachação desse aí. Nossa, cara. De ficar ruim. Cara, valeu. Demais. Obrigado você pelo convite. Obrigado você ter tido esse tempo aí. Cara, foi incrível o nosso papo. E aí, se gostou, já se inscreve, compartilha, like, aquele procedimento padrão, né? Pra a gente crescer cada vez mais. Tis. Vamos lá.